Já iniciou a corrida empresarial para o prémio 100 melhores PMEs na cidade de Nampula. Para o efeito, o grupo Soigo e seus parceiros reuniu empresários daquela cidade para dar a conhecer as modalidades do concurso. Depois das cidades de Maputo, Cheixá e Inhampan, agora foi a vez da classe empresarial de Nampula conhecer com profundidade o prémio 100 melhores PME de Moçambique. De sala repleta, o evento foi acolhido com muita expectativa pelos empresários locais e ficou marcado pela presença do governador da província, Felizmino Tocole, do vereador para a área de promoção económica, mercados e feiras do município de Nampula, Rakim Papo Seco, do vice-presidente da CTA Antena Regional Norte, Cabir Ibrahimo, além dos representantes dos promotores e parceiros da iniciativa. Promovido pelo Ministério da Indústria e Comércio, IPEM e o grupo Soigo, o prémio pretende promover o desenvolvimento do tecido empresarial moçambicano, estimular a inclusão das comunidades ou indivíduos de baixa renda na cadeia de valores das empresas e distinguir as 100 melhores pequenas e médias empresas de Moçambique. Aos empresários da região norte de Moçambique representados neste evento, foi-lhes explicado que esta iniciativa pretende inovar e marcar a agenda económica nacional através de uma comunicação positiva que estimule a criação e desenvolvimento de pequenas e médias unidades empresariais no país através de mobilização de vários atores da sociedade e conta com apoio da CTA, SNV, do BCI, da BDO e da Primavera. Para o efeito, serão premiadas três PME, sendo o maior prémio no valor de um milhão de meticais para a PME que, ao nível nacional, tem alcançado a melhor combinação entre a geração de valor para a sociedade e para os seus proprietários. A PME que tem alcançado a maior influência comunitária na sua atuação de mercado receberá 375 mil meticais. Por sua vez, a PME que se destacou nos mercados em que se insere pela originalidade de atuação, pela inovação do produto ou estándar de serviço, receberá 280 mil meticais.